Olá pessoal, estamos começando mais um programa Empodera Mulheres e hoje para iniciar o outubro aqui nós temos aqui no nosso estúdio conosco a profissional fisioterapeuta Naira que vai nos trazer a sua vivência sua história de vida a sua história de convivência com essa doença como foi que ela superou a forma como enfrentou de forma resiliente todas as nuances dessa doença né que é o câncer de mama mas vamos iniciar falando do patrocínio nós temos o patrocínio de Camilo Figueiredo e você também pode ser uma anunciante além disso nos acompanhe lá no youtube que essa entrevista que vai estar disponível lá no youtube e Naira vamos iniciar perguntando para você quem é Naira e já em seguida nos relate como foi que você se deparou como você soube o momento exato que você estava atravessando ou se deparando com essa doença nos conte aí seu testemunho Olá a todos né sou Naira Mendes fisioterapeuta e agradeço o convite de estar aqui com vocês né e poder contar um pouco dessa vivência então quem é Naira Mendes eu acredito que eu sou uma mulher mulher sonhadora que não desistiu diante de toda batalha que eu enfrentei e tenho enfrentado né até porque eu ainda estou em acompanhamento oncológico bom como tudo começou né é eu fazia faculdade de fisioterapia aí uma aula saúde da mulher no qual a professora ela estava falando sobre os tipos de câncer de mama apresentando para gente ela falou para você quando chegasse em casa a gente fizesse o autoexame né que é o que eu vou ensinar para vocês aqui no final da entrevista e isso foi numa sexta-feira na no domingo eu fiz o autoexame e através desse autoexame eu senti no primeiro momento eu falei que era um caroço comentei com minha mãe falei assim nossa estou sentindo um caroço na minha mama estou sentindo um caroço na minha mama né e na segunda-feira ela já pediu para que eu fosse no médico para investigar aí desde lá começou toda essa saga né porque até o diagnóstico conclusivo foi muito difícil né você é um tipo de tumor muito raro só dois por cento da população feminina desenvolve esse tipo de câncer e eu fui uma das que desenvolveu né muito bem olha só vamos aprendendo aqui com ela a importância de dar descoberta precocemente e daira e no momento que você detectou que você estava com um módulo na mama abater um desespero qual foi a sua reação e quais foram os procedimentos já médicos né a procura de um médico de um oncologista como foi que já você se deparou com a iniciativa já do tratamento então é foi muito difícil foi muito desafiador porque ninguém da minha família pelo menos não que eu conheça né nunca tinha ouvido falar sobre o câncer de mama então ninguém ainda tinha vivenciado isso para mim poder ver e entender o que é o câncer de mama né os primeiros momentos né os primeiros exames foram difíceis porque por ser raro ele tinha a característica maligna e benigna então todas as ultrassinografias que eu fazia não vi um resultado conclusivo aí eu fiz uma biópsia mandei para laboratório não ver o resultado enquanto isso o nódulo ele ia crescendo crescendo foi durante seis meses que ele foi retirado quando ele foi retirado ele chegou mais ou menos o tamanho da minha mão 14 cm mais ou menos e toda outra ultrassinografia que eu fazia ele dava um valor diferente e ele era muito agressivo em relação ao tamanho aí os médicos né eles decidiram fazer a cirurgia e só depois dessa cirurgia que veio o resultado que era o câncer de mama né então no primeiro momento foi uma incerteza foi o medo eu tinha que ser forte porque eu minha mãe era viva ainda na época né eu perdi a minha mãe nesse período também e quando eu recebi aquela notícia o meu chão abriu e eu fiquei com muito medo né eu tinha muito medo na verdade eu ainda tenho medo né mas eu também tenho muita fé muita fé e hoje eu tô aqui graças a essa fé né eu pergunto pra você com relação ao tratamento ao início do tratamento porque lidar com o tratamento não é um tratamento fácil né você viajou foi para a imperatriz você né teve a oportunidade de ir para teresina e aí você iniciou a etapa do tratamento que a etapa dolorosa que tem consequências físicas na perda do cabelo como foi esse momento o apoio da família foi imprescindível o apoio da medicina é nesse momento nos conta esse contexto já esta etapa do tratamento em si bom como era um tipo muito raro chamado filóides né é não tinha assim exatamente um tratamento para fazer comigo aí o primeiro tratamento que eu tive foi a primeira cirurgia na qual foi tirado o nódulo aí foi para biópsis aí depois o médico falou que a área não estava livre ainda tinha indícios de que o câncer estava aí eu precisei fazer uma nova cirurgia no período de um mês que foi para tirar o quadrante da mama comecei a mutilação né aí é quando foi retirada a segunda na segunda cirurgia o quadrante da mama foi decidido que eu ia para imperatriz fazer radioterapia e eu fiz 30 sessões de radioterapia queimou é porque a radioterapia ela mata tanto células boas quanto células ruins e foi o tratamento que eu fiz depois de 62 dias eu retornei para codó e fiquei aguardando a data do retorno quando eu retornei que eu fiz meu primeiro exame que foi uma outra ultrassonografia lá estava um novo nódulo né no mesmo a mama tava lá já em crescimento aí foi nesse período que eu não contei para minha mãe aí ela veio a óbito aí depois do meu óbito foi que eu fui tratar depois do óbito da minha mãe que eu fui tratar né essa reincidiva que o médico disse que tinha 100% de chance do câncer retornar aí foi feito essa nova cirurgia no qual eu precisei fazer a mastectomia radical ou seja eu tirei toda a mama aí eu fiz uma na estética seria uma abdominoplastia né mas no meu caso foi retirado o músculo reto abdominal e foi enxestado na minha mama que foi tudo uma cirurgia só né passei três dias na UTI e depois ao todo dez ao hospital e voltei para casa e hoje eu ainda estou em acompanhamento né todo esse processo doloroso passa um filme na minha cabeça e eu tenho certeza que tá passando um filme na cabeça aí das nossas telespectadoras a importância da do autocuidado a importância do exame né para que a gente possa prevenir mas eu conheço um pouco a sua história e o que mais me impactou na sua história foi o processo doloroso medicamentoso tratamento mais um ponto crucial foi quando você pensou em tirar a própria vida para acabar com a dor a dor física corpórea que você nos conte como foi que se deu esse momento é eu tô falando assim de uma forma bem resumida né porque o meu testemunho realmente ele é muito impactante pela questão da fé da força mas tudo isso não foi fácil né hoje eu consigo contar sem chorar mas antes eu não conseguiria estar fazendo isso quando foi descoberto né o câncer eu fiquei muito mal não conseguia me alimentar e eu sentia muita dor eu sentia dor do alto da minha cabeça a planta dos meus pés e essa dor é tão intensa que eu comecei a ter crise de ansiedade né tudo começou pela ansiedade até então eu não conhecia o que era ansiedade eu não sabia o que era esse processo até sentindo a pele né as vias aéreas começam a fechar o coração acelera um suor frio é e todo medo nenhum junto ali fui parar muitas vezes no hospital por causa disso logo após as minhas crises de ansiedade eu comecei a ter crises de pânico que já é mais um passo pra depressão né eu não falo que eu tive a depressão eu falo que eu estava no caminho da depressão é e nas minhas crises de pânico eu via eu via coisas né eu comecei a enxergar coisas que a olho você não consegue ver você não consegue na verdade você não consegue entender e explicar o que estava acontecendo comigo né aí foi então que um dia meu esposo né ele estava no quarto descascando a laranja e ele deixou a faca em cima da cama e nesse momento ele saiu eu pensei né eu vou tirar minha vida porque se eu tirar minha vida a dor some vai desaparecer e vou resolver ver o problema ali né e ao mesmo tempo que passou esse pensamento veio a voz de deus na minha mente falou que não era para mim fazer aquilo né que que ia dar tudo certo muito bem olha só eu fico aqui arrepiada gente sinceramente porque é um testemunho forte o nosso tempo né é bem resumido a história que está contando mas principalmente dizer pra pra todas as telespectadoras que entrou aí com ela e com a sua família a fé porque nesse momento é importantíssimo não só nesse momento mas em todos os momentos mas muitas das vezes a gente procura deus pela dor isso não é bom porque deus ele tem que estar presente em todos os dias na nossa vida e nesse momento você se apego ao deus todo poderoso e foi aí que ele foi fazendo uma transformação lhe dando força lhe dando resiliência para que você pudesse então passar pelas etapas de tratamento foi assim que aconteceu foi é eu quero até aproveitar né o espaço e agradecer a todo o apoio que eu tive né da minha família dos meus amigos de anjos né que deus enviou até a mim gente é em 2019 foi quando eu recebi esse diagnóstico de de câncer de mama foi um dos períodos mais difíceis da minha vida foi eu creio que foi aonde eu realmente conhecei conheci né a jesus porque é um momento tão desesperador a gente é tão fraca sabe e a gente não sabe quem se apegar por mais que a gente tenha pessoas ao nosso lado mas não tá vivendo aqui não tá sentindo aquilo que a gente tá sentindo né então nesse momento eu me agarrei me agarrei a fé é a então tudo que eu aprendi sobre fé e acreditei e acreditei que um dia eu estaria aqui dando o meu testemunho né porque aquelas pessoas que vivenciaram comigo esse período eles falavam para mim que eu não não ia sobreviver né ainda bem que não é deles que vem o poder de dar a vida mas tinha pessoas que falavam para mim que não dava uma semana de vida para mim porque eu vomitava muito eu fiquei muito fraca as pessoas precisavam me dar banho me dar alimento oravam comigo me passavam forças e também quero aproveitar esse momento para agradecer a minha turma né de 2019 fisioterapia que a gente ia fazer a nossa formatura mas eles doaram dinheiro na época né quero aproveitar esse espaço vou mandar para eles essa entrevista que eles fizeram essa ação eles me dar esse apoio financeiro e de palavras também né para que eu pudesse fazer o meu tratamento assim como igrejas né assim como time de futebol é pessoas que eu souvi naquela época e não vim mais e tudo isso eu creio que foi o mover de Deus na minha vida é transformador a gente pode perceber né que a palavra final é de Deus não é da medicina a medicina é uma aliada mas a palavra final vem de Deus que transforma que muda a situação e ela tá aqui contando é claro que na medicina nós temos que compreender que o processo de tratamento é contínuo e aqui esse testemunho serve para que a gente possa compreender a importância da prevenção do autocuidado dos exames complementares que a mulher precisa fazer na sua vida né nós principalmente a partir de 40 anos é importante e o que que você qual foi a lição que todo esse contexto da sua historicidade de sofrimento de desafio de né de ultrapassar esses desafios de resiliência qual foi assim a lição que você tirou desse de toda essa vivência nunca desistir né acreditar em deus é o que eu quero falar para vocês aqui também que nesse período todo que eu tava passando por tudo isso por dores incerteza medo do amanhã né é perdas eu nunca desisti da faculdade por exemplo né é eu adoeci na faculdade mas eu consegui formar junto com a minha turma que eu comecei porque apesar de estar mal em tratamento é se perguntou antes né sobre a questão que aconteceu com o corpo da gente né meu cabelo ele não caiu todo mas ele ficou fraco né devido as medicações as rádio é as anestesia né que a gente faz lá as cirurgias e mesmo com tudo isso mesmo com fraqueza com essas incertezas eu não desisti de estudar né então que eu tenho o meu aprendizado foi não desistir foi acreditar queria dar certo hoje eu sou fisioterapeuta sou formada sou empreendedora tenho meu consultório de fisioterapia tá em desenvolvimento mais ainda mas eu não desisti mesmo com dores eu vou lá faço meus atendimentos eu trabalho tanto a domicílio também com pacientes mais idosos quanto no meu consultório e hoje eu não tenho uma mama por exemplo né mas isso não me impede de ser mulher hoje a minha barriga tem um corte que vai de um lado ao outro mas também não me impede de ser mulher eu meu movimento a gente vai fazer já o toque né hoje eu consigo levantar o meu meu braço devido também a minha profissão né porque eu trabalhei em mim os exercícios tive ajuda de colegas também e hoje eu consigo realizar movimentos também graças a minha profissão né então eu não desisti por mais que eu estivesse fraca eu não desisti e eu quero deixar isso pra vocês pra vocês não desistir por mais que a luta seja grande por mais das incertezas tenha fé que tudo vai dar certo e você uma uma jovem senhora né que tem uma história de vida de luta mas que venceu está vencendo porque ainda está em tratamento e está aqui é compartilhando conosco essa vivência eu tenho certeza que essa experiência trazida aqui para as telespectadoras vai fazer você refletir a importância da prevenção nós vamos aprender eu gostaria que você pudesse nos ensinar eu também quero aprender aqui quero ver com você como é que a gente faz esse exame nesse autocuidado para pelo menos perceber se tem alguma anomalia na mama como é que a gente deve fazer o que é que a gente deve fazer não nos mostra aí para nossas nossas telespectadoras certo é o que que eu fiz quando eu descobri que tinha alguma alteração na minha mama né é você que está em casa em casa mulher homem também apesar da porcentagem ser pequena é possível ter desenvolver o câncer de mama eu com 27 anos desenvolvi infelizmente o câncer de mama né hoje em relação à idade não é só depois dos 40 como a gente ouvia antes né a realidade de hoje é outra então em casa vamos lá fazer todo mundo junto você vai pegar uma das suas mãozinhas colocar atrás da cabeça em frente o espelho né e com a sua outra mão você vai fazer toque na sua mama de forma circulares né faz uma pressão trazendo da parte mais mais é mais para fora até a auréola fazendo esse estoque mais profundo e você também pode levar até a axila né apertando para ver se tem alguma coisinha do mesmo forma você vai fazer do outro lado os mesmos movimentos circulares né coloca um pouquinho de pressão e vai sentir se tem alguma coisa esse autoexame não é ele que vai detectar a doença né mas ele vai te dizer se tem ou não ou nódulo ou alguma coisinha ali sentiu procura o médico né aproveita que nós estamos no outubro rosa vamos fazer a mamografia esse mesmo é a primeira vez que eu vou fazer mamografia já fiz todos os tipos de exame mas a mamografia será a minha primeira vez tá vendo só eu já fiz a minha mamografia é um exame que dizem que dói mas a gente tem que fazer porque é uma forma preventiva de diagnóstico então é muito importante e quanto à vida a esperança nós aqui estamos trazendo a informação porque uma mulher empoderada é aquela que também tem a informação e ela olha só tem um pilar do empreendedorismo mas a informação é o poder do conhecimento do autocuidado de poder trazer para você aqui uma informação preventiva e informativa também então eu queria que você nesse momento aqui pudesse nos dizer que como foi assim que a sua família o apoio da família é fundamental totalmente faz toda a diferença né nem só da família como de amigos de longe de perto porque é esse momento é onde a pessoa vai ter a empatia vai ter a solidariedade né vai ter o apoio a gente vai ter a a uma união porque não é fácil lutar contra essa doença mas também não é impossível lutar contra contra ela né quando você tem o apoio da sua família quando você é temente a deus né então tudo acaba que fluindo e também a questão da medicina a medicina está aí né para cada vez trazer nuances novas acerca de o que pode fazer para prevenir não tem assim uma causa específica né de onde provém sabemos que nós já nascemos com as células cancerígenas e por uma razão ou outra essa célula acaba desenvolvendo né então isso aí seria alguém mais da medicina para responder esse essa questão mas o que a gente compreende que aqui a vivência da naira nos dá força nos dá ânimo tão nova né mas nos dá ânimo para conseguir na caminhar continuar caminhando né toda essa toda essa história é uma história de esperança né isso esperança de esperança de fé porque a gente só alcança o milagre e com joelho no chão e muita oração muita perseverança porque não é fácil é dor é sofrimento é incertezas são medos desafios e a gente não tá preparado para isso né mas não significa que a gente não vai viver porque tive muitas perdas no caminho muitas amigas que partiram né e eu sonho que um dia essa doença vai deixar de existir porque realmente não é fácil mas não desista é em frente tiver com medo vai vai com medo o importante é não desistir olha só né então aqui a a fala dela é uma fala que a gente fica até ser arrepiada né gente mas também cheia de esperanças na era nesse momento final eu queria segurar na sua mão porque significa que nós mulheres em codó estamos juntas nós somos um elo de ligação para empoderar outras mulheres mas também eu quero deixar para você esse colar esse colar de pérolas a pérola para quem não conhece é a pedra preciosa mais cara eu recebi esse colar de uma profissional que veio de são paulo no encontro de mulheres em são luís então ele significa cada pedra dessa significa uma mulher com doença e você faz parte deste elo de ligação este elo de ligação que vem se somar a nós como tantas outras mulheres que precisam dessa rede de apoio está apoiada numa nas outras é o que faz a diferença você concorda com isso concordo com certeza né então receba esse presente como uma responsabilidade para você falar quais são as suas considerações finais acerca desse momento que estivemos juntos aí que você tem a dizer para as nossas telespectadoras como consideração final primeiramente eu agradeço né primeiro agradeço a deus sobre todas as coisas e agradeço a você pela oportunidade pela pessoa que você é agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco né um pouco do meu testemunho para vocês e eu quero deixar para você e de casa um versículo né que está em salmo 30 na parte b que fala o choro ele dura uma noite mas a alegria ela vem pelo amanhã e a minha alegria hoje é estar aqui falando para vocês o quão deus foi transformador na minha vida e eu quero agradecer a agradecer a minha família ao meu esposo a família do meu esposo né aos meus amigos a cada pessoa que me ajudou durante todo esse período não irei citar nomes porque foram muitas né são cinco anos já nessa estrada e eu quero dizer para você mulher que está passando por esse momento você não está só por mais que você se sinta só você não está você tem um amigo aí com você que é jesus é se agarre nele fala com ele sim eu tô com medo mas eu não vou desistir esteja comigo e eu quero dizer isso para vocês tenha fé esperança e não desista dessa luta porque não é fácil mas você vai vencer estou aqui disponível né para quem precisar pode entrar em contato é uma palavra amiga vocês podem ter certeza que vocês vão ter ligada então dizer que foi uma entrevista assim incrível ouvir cada depoimento aqui cada palavra cada frase de ânimo nos anima também então com vocês a gente encerra esse momento dizendo para vocês que aqui nós somos um grupo de mulheres que vão apoiar outras mulheres e empoderar outras mulheres muito obrigada e aí então e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.